Olá, eu sou Luiz Fernando Ferreira, bem-vindos ao Handouts de Linguística. Para os primeiros vídeos do canal, eu gostaria de fazer, na verdade, uma série de vídeos tratando de um livro. Então, cada vídeo vai ser um dos capítulos desse livro. O livro que eu vou começar a tratar vai ser do Understanding Minimalism. Esse livro foi escrito por três professores, pelo professor Norbert Hornstein, da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, pelo professor Jairo Nunes, da Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, e pelo professor Grumman, da Universidade de Cyprus. Eu gostaria de discutir o primeiro capítulo desse livro, que se chama The Minimalist Project. O objetivo do primeiro capítulo do livro Understanding Minimalism é destinado a apresentar os objetivos gerais do livro. Nos anos 60, um linguista conhecido como Noah Chomsky propõe um modelo conhecido como gramática universal, que seria um modelo explicativo de como os seres humanos aprendem a língua, como eles aprendem a falar. De acordo com esse modelo, os seres humanos aprendem a língua muito rápido. Esse linguista, ele tenta explicar por que a aquisição da linguagem ocorre de maneira tão rápida. O que ele fala é que tem certos componentes da nossa língua que são inatos. A gente já nasce com eles. Ou seja, eles estariam, de alguma forma, codificados no DNA. O que suporta essa proposta é que nós somos a única espécie que fala. Estudos da neurociência já descobriram que há certas regiões do cérebro que se destinam para a fala. Então, essa teoria do Chomsky se tornou muito pesquisada e muito difundida entre diversas universidades do mundo. A vertente mais famosa dessa teoria ficou conhecida como GB, que é a abreviação de Govern and Binding. O minimalismo é uma reformulação de GB. Então, o objetivo do livro Understanding Minimalism é te introduzir ao minimalismo, é te introduzir o que é o minimalismo tendo o GB como plano de fundo teórico. Então, o livro vai pressupor que você já sabe GB, que é a teoria antes do minimalismo. E, a partir disso, ele começa a explicar quais são as diferenças entre GB, Govern and Binding, e minimalismo, que é o minimalismo. Em um dos diálogos de Platão, há uma conversa com o escravo, em que o escravo começa a demonstrar alguns conhecimentos de geometria, que ele nunca foi ensinado. Então, uma pergunta que surge é, como que esse escravo tem conhecimentos prévios sobre geometria, sem nunca ter sido formalmente educado em relação a esse assunto? Chomsky faz uma pergunta semelhante. Ele observa que as crianças sabem muito sobre a língua. Elas sabem coisas que, as quais elas nunca foram instruídas. Então, como que as crianças sabem essas coisas sem terem sido ensinadas previamente? Esse ficou conhecido como o problema de Platão. E o objetivo da gramática do Chomsky é discutir e ter uma proposta que explique esse problema. O que seria uma gramática na concepção chomskiana? Uma gramática é um conjunto de regras internalizadas, ou seja, que está na cabeça do falante, que possibilita gerar um número ilimitado de sentenças. Por esse motivo, essa gramática ficou conhecida como gramática gerativa. O que o Chomsky diz é que os dados linguísticos primários, ou seja, os dados que a criança tem em contato quando ela está adquirindo a língua são insuficientes para justificar todas as regras que ela tem conhecimento. Então, para explicar isso, Chomsky diz que as crianças, elas vêm biologicamente equipadas com essa capacidade de aprender a língua. Tem um fator biológico na linguagem humana. Então, o Chomsky vai propor que as crianças vêm biologicamente equipadas com essa capacidade de aprender. Então, elas têm, de alguma forma, codificado no cérebro algo que vai ajudá-las a adquirir uma língua. Essa capacidade ele vai chamar de da faculdade da linguagem. O que a faculdade da linguagem tem que explicar? Ela tem que explicar duas coisas. Ela tem que dar conta de duas coisas. A primeira delas é a diversidade nas línguas. Se todas as crianças vêm equipadas com a mesma faculdade da linguagem, por que tem línguas tão diversas no mundo? E a segunda coisa que ele tem que explicar é a pobreza de estímulo. Então, se os dados que a criança tem contato quando ela está aprendendo a língua são insuficientes para ela formar a gramática que ela sabe, como que você explica? Que é, novamente, o problema de Platão. Então, a proposta do Chomsky é que as crianças vêm equipadas com isso que ele chama de gramática universal. Vai ser uma gramática que já vem presente no cérebro de todas as crianças. Esse é um conjunto de princípios que, a partir de alguns dados, consegue produzir a gramática de uma certa língua. Então, você vai ter os dados linguísticos, que são o input, que a gramática pega esses dados e ela consegue dar como output a gramática específica de uma língua. Nesse modelo, há o que chamamos de princípios e aquilo que chamamos de parâmetros. Os princípios são coisas que as crianças não precisariam aprender, porque ela já estaria, como é uma coisa universal de todas as línguas, já seriam parte da gramática universal. Os parâmetros, por outro lado, eles são paramétricos, ou seja, eles são determinados de acordo com a experiência da criança com os dados linguísticos. Desse modo, Chomsky consegue explicar a capacidade de um falante utilizando o ambiente. Então, o papel do ambiente é marcar os parâmetros de uma gramática, fornecer dados que vão marcar os parâmetros de uma gramática específica. Enquanto o papel da gramática universal é fornecer para esse falante quais já são os parâmetros, de modo que a facilitará o aprendizado. Desse modo, Chomsky explica as capacidades de um falante empregando uma gramática universal, que está já em todos os falantes e que já fornece esses parâmetros. O falante não teria a necessidade de aprendê-los. E o ambiente, o papel do ambiente é fornecer os dados que vai permitir marcar esses parâmetros de alguma forma, bem, e também os princípios, que são aquilo que não depende do ambiente, já estaria em todas as gramáticas. Essa proposta, ela ficou conhecida como PIP, que é de princípios e parâmetros. E o programa minimalista, ele vai adotar princípios e parâmetros. Dentro do programa minimalista, há várias propostas que adotam o modelo de princípios e parâmetros. E como que você escolhe a melhor delas? De acordo com os autores, quando a gente compara duas propostas que competem entre si, a gente tem que escolher aquela que é mais simples, elegante, que seja mais parcimoniosa, tenha o melhor poder explicativo e que seja mais natural. Os autores deixam claro que o minimalismo, ele não é uma teoria, mas sim um programa de pesquisa, porque existe uma família de teorias que bebem dessa fonte, que é a gramática gerativa proposta pelo Chomsky. Uma teoria, ela pode estar certa ou errada. Um programa de pesquisa, ele pode ser fecundo ou estéreo. Os autores dizem que há fatos que qualquer proposta feita dentro desse programa deve explicar. Esses fatos são... Bom, primeiro temos que considerar as sentenças como a nossa unidade básica de estudo. Então, os estudos vão focar no estudo da sentença. O que são sentenças? Sentenças, elas têm uma forma, que pode ser sonora, no caso das línguas faladas, ou pode ser um sinal, no caso das línguas de sinais, e um significado. Então, as sentenças, elas geralmente vão unir essas duas coisas, uma forma a um significado. As sentenças, elas são compostas de unidades menores, que são as palavras e os morfemas. Os morfemas e as palavras, eles estão organizados de uma forma hierárquica. Além disso, há duas propriedades que, segundo os autores, são essenciais para caracterizar uma língua, que é displacement, que eu vou traduzir nesse vídeo como deslocamento, e recursividade. Displacement, porque o lugar que uma palavra aparece, talvez não seja numa sentença, talvez não seja o lugar onde ele é interpretado. Já recursividade, é a propriedade de que você pode ir recursivamente, aumentando uma sentença, de modo que não existe a maior sentença do mundo. Por exemplo, eu posso falar, a minha mãe foi ao mercado, ou eu posso falar, a amiga da minha mãe foi ao mercado, ou eu posso falar, a prima da amiga da minha mãe foi ao mercado, você vê que eu utilizo essa preposição de, como elemento recursivo, tornando minha sentença cada vez maior. Essa é uma outra propriedade que as teorias linguísticas devem se descrever. E como que as propostas, dentro do programa minimalista, são avaliadas? Utilizando a navalha de Ockham. O que a navalha de Ockham diz é que a proposta mais simples, ela é a melhor. Ou seja, vamos supor que eu tenho um problema, que é explicar como que a criança aprende tal, uma determinada estrutura linguística. Se eu crio três regras para explicar esse, como que a criança adquire essa estrutura, e tem uma teoria que consegue explicar com apenas duas regras, essa proposta com apenas duas regras é mais elegante, é mais simples, do que a proposta com três regras. Então, esse é o princípio, é o guia metodológico que nos guia para escolher uma das propostas do programa minimalista. Desse modo, a gente sempre tem que buscar a teoria mais simples que dê conta de todos os fatos listados anteriormente. Como vimos, um dos fatos é que as sentenças são pares entre forma, são os sinais, e significado. Então, o programa minimalista diz que a gramática tem duas interfaces. Uma interface com LF, ou Logical Form, que em português é traduzido como forma lógica. Essa interface é responsável pelo significado das sentenças. E a outra interface é PF, ou Phonetic Form, que seria responsável por atribuir um som àquela sentença, gerada pela nossa gramática. Há dois tipos de condições que a gente pode focar nesse modelo. As primeiras condições que podemos descrever são aquelas inerentes ao sistema gramatical, ou seja, quais são as condições impostas à gramática quando ela está fazendo uma estrutura gramatical. O segundo tipo de condição está relacionado às interfaces, ou seja, quais são as condições impostas para que essa estrutura gramatical, criada pela nossa gramática universal, seja lida por LF para gerar um significado, e seja lida por PF para gerar um som ou sinais e atribuir para essa estrutura. Governed Binding foi uma das propostas mais bem-sucedidas que adotavam princípios e parâmetros. Por esse motivo, o livro vai tomar GB como ponto inicial da discussão. Então, é esperado que o leitor já esteja familiarizado com o GB, e o que o livro vai fazer é como que o minimalismo é diferente, como que a proposta do minimalismo se difere em relação ao GB. Ou seja, o leitor já deve estar familiarizado com esse modelo. Então, por esse motivo, que nesses vídeos, alguma familiaridade com o GB também vai ser necessária para acompanhar a discussão. Uma das diferenças entre GB e minimalismo está relacionada aos níveis de representação. GB assumia quatro níveis de representação. Uma estrutura profunda, que está relacionada ao local onde as coisas aparecem, onde elas têm a sua origem. A estrutura superficial, que é a estrutura na qual as coisas aparecem após um determinado movimento. LF e PF. O minimalismo questiona se é realmente necessário a gente ter uma estrutura profunda e uma superficial, ou seja, ele abole essa diferenciação. PF e LF são níveis de representação que não podem ser abolidos porque eles estão lá para dar conta dos fatos, que é o fato de que sentenças são pares entre sentido e uma forma. Então, LF está dando conta do sentido, enquanto PF vai explicar alguns fenômenos relacionados à forma das sentenças. Então, esses níveis de representação não serão abolidos no sistema minimalista. A partir disso, todas as regras que uma determinada teoria postular, elas devem ser ou regras que vão explicar a interação entre esses sistemas, ou seja, a interação entre a gramática e LF, ou a interação entre gramática e PF, ou elas devem ser regras que são produtos de como esse sistema se organiza, como a nossa gramática está organizada. A faculdade da linguagem é composta por um léxico e um sistema computacional. O sistema computacional vai pegar esse léxico, vai organizar ele numa estrutura e vai ser responsável por atribuir a ele uma forma e um significado. Os autores propõem um princípio que eles vão chamar de full interpretation. Esse princípio, ele diz que aquilo que é gerado pela nossa gramática, ele deve ser possível de ser lido nas interfaces. Ou seja, aquilo que a gramática mandar para LF e PF, não pode ter nada com nenhum traço que esses sistemas não leiam. Quando esse princípio conhecido como full interpretation não é obedecido, quando você mandar alguma coisa para a LF que ela não consegue ler, eles falam que a derivação fracassa. Eles propõem que a nossa gramática, ela consegue gerar um número maior de sentenças, mas apenas parte desse conjunto pode ser lido. E apenas uma subparte dessas estruturas que LF e PF podem ler é construído de uma maneira otimizada. Por fim, os autores apresentam os temas que eles vão abordar no decorrer do livro. O capítulo 2 vai tratar sobre alguns conceitos básicos de GB e vai argumentar quais deles não serão necessários no modelo minimalista. O capítulo 3 falará sobre papéis temáticos e a posição dos argumentos na sentença. O capítulo 4 trabalhará com o caso e como que o caso trabalha as diferenças entre como o GB trabalhava com o caso e como o minimalismo trabalha com o caso. O capítulo 5 trabalhará com as possíveis estruturas que podemos dar à INF, que é uma projeção sintática na qual as flexões ocorrem. O capítulo 6 trabalhará com a estrutura do sintagma, que é daquela estrutura que a gente assumia, que é da estrutura X barra, e quais são as mudanças que a gente assumia agora no minimalismo. O capítulo 7 trabalhará com linearização, reanalisando os vestígios que são deixados após o movimento como cópias. O capítulo 8 trabalhará com a teoria de ligação e como a gente pode reformular algumas condições em um requerimento de LF. O capítulo 9 abordará a checagem, ou seja, a relação de como que um traço que é gerado na gramática, como que ele é interpretado e como que ele é checado. O capítulo 10 vai falar de alguns desenvolvimentos dentro do programa minimalista. Por que que merge é preferível ao invés de movimento? Vai falar de subnumeração, vai falar de sintagmas no geral. E é isso. Eu pretendo desenvolver um vídeo para discutir cada capítulo, e eu aguardo vocês lá.